E ó, ninguém aguenta mais a pausa no Paulistão Feminino, eu já tô desesperado. Essa reta final tá chegando e junto com ela teremos mais clássicos na competição. Pra gente já ir entrando no clima do jeitinho que a gente gosta, hoje vamos relembrar o golaço de falta da Bia Menezes abrindo o placar contra o Corinthians. Isso lá no estádio do Canindé pela sexta rodada da competição. É claro, esse é o nosso lance de energia de hoje. A partida tinha começado há pouquíssimo tempo, mas o jogo já estava tenso. Afinal, clássico é clássico. E a Bia Menezes resolveu facilitar as coisas pra torcida tricolor. Aos três minutos de jogo, o São Paulo tinha uma falta pra bater do lado direito da grande área. E foi a Bia Menezes quem recebeu a missão de efetuar a cobrança. Ela não titubeou. E de perna esquerda, mandou direto para o gol corintiano. Sem chances de defesa pra goleira. Uma bola no ângulo. Aí não teve jeito, foi só correr pro abraço. Com o golaço, o São Paulo saiu na frente da disputa. Mas acabou sofrendo a virada. E a partida válida pela sexta rodada do Paulistão Feminino, terminou em 2x1 para as Brabas do Timão.